Nós vamos ter também, para a Copa do Mundo, segurança, eu não digo que total e absoluta, mas próximo de 100% para a transmissão de imagens, ou seja, não teremos o risco de hoje, como nós temos aqui em Brasília, eu vejo no meio da transmissão do jogo, muitas vezes começa a chuviscar, a imagem começa a ficar com problema, isso nós não teremos. E tanto a FIFA tem razão, quanto o consumidor, o cidadão tem razão. Ele paga por um serviço, no caso de telefonia, ou mesmo no caso de transmissão de imagens, e ele precisa receber um serviço compatível com a capacidade da tecnologia disponível. E o governo vai fazer o esforço para que, não apenas na Copa do Mundo, mas se possível antes dela, o cidadão brasileiro tenha acesso a serviço de melhor qualidade naquilo que depende do governo, porque também uma parte depende do setor privado investir e acho que há também esse compromisso.